Eu acabei de fazer um vídeo sobre a Rede Globo e como que ela é o boi de piranha. Ela é eleita pela política populista como sendo a inimiga do povo. E a expressão inimiga do povo foi usada pelo Stalin, foi usada pelo Hitler, é usada por todos os populistas. Pois não é que teve gente aqui embaixo que não percebeu que está enredado no populismo e veio de novo falar coisas do tipo é, mas a Rede Globo fez isso, é, mas a Rede Globo fez aquilo, é, mas a Rede Globo... Você faz um vídeo inteiro explicando o populismo e de como que as pessoas são levadas a acreditar na Rede Globo como elemento de poder. Venham só. O governo, o Estado, é que dá concessão para a Rede Globo. O Estado é que faz a gerência do capitalismo. O governo está no Estado. E, no entanto, as pessoas não percebem que este núcleo de poder é que tem poder. Eles conferem poder à Rede Globo. Quem é que faz isso? O político populista. É ele que inverte essa relação. É ele que faz você acreditar que ele, presidente da República, não tem poder. E quem tem poder é a Rede Globo, no caso do Bolsonaro. Ou no caso do Lula. Ele já foi duas vezes presidente e ele comanda o maior partido de oposição. E quem tem poder não é ele, é a Rede Globo. Eles invertem a situação. Eles invertem. Por que eles podem inverter isso? Primeiro, por conta da política que eles fazem. Segundo, por conta da identificação que o populismo faz. O populismo é que lança a Rede Globo como inimiga. Agora, o que ela vai fazendo, basta você recortar. Basta você fazer o recorte que você quiser e você elege. Qualquer meio de comunicação, qualquer instituição como inimigo. Eu posso ler a Folha de São Paulo e fazer um recorte das notícias que não me são interessantes e falar, está vendo? A Folha é meu inimigo. Eu posso pegar qualquer coisa e fazer o recorte que eu quiser e eu vou encontrar ali um inimigo. Eu posso estar aqui na minha casa, olhar para o meu vizinho e falar assim, nossa, ele pôs o lixo na rua. Nossa, ele fez tal coisa. Nossa, ele fez tal coisa. E esqueço todo o resto e fico só naquelas coisas e elejo ele meu inimigo. Eleger um inimigo é uma habilidade do populista. Se amanhã ou depois aparecer um outro meio de comunicação mais reluzente, ele pode até trocar. Vamos supor que apareça um meio de comunicação que dê mais a impressão de ostentação do que a Rede Globo. A Rede Globo dá a impressão de ostentação. Ela está em todo lugar, ela apresenta padrões de comportamento, ela apresenta a riqueza e a idiosincrasia de atrizes. O sujeito ganha um terço do salário das outras TVs e porque ele está na Globo, o cara pensa que ele é rico. Então tem toda uma mística. O que o populista faz? Ele fala, eu vou apostar como inimigo esses daí. Se eu bater nele, a população vem comigo. Aí você explica isso para a pessoa e ela continua enredada na ideologia do populista. É impressionante o véu ideológico que o populismo... E mesmo agora que Bolsonaro e Lula estão disputando para ver quem é o inimigo, então, portanto, ficaria fácil desmistificar os dois, por conta da disputa, mesmo agora o cara ainda cai. Ele cai toda hora na mesma. E eu avisando, ele vem aqui e continua caindo. Gente, se amanhã ou depois aparecer, como eu vinha dizendo, um outro meio de comunicação mais reluzente, que dê a impressão de poder, os populistas vão carrear as baterias para eles. Por quê? Porque o populista, ele não tem programa. Ele não sabe, ele não tem programa. Ele tem frases esparsas. A verdadeira campanha dele é a campanha de vingador. Então, ele vai escolher alguém que representa para a população o poder. Mas não é a que representa em si. Ela tem os elementos essenciais para representar o poder. E aí o populista só faz o quê? Ele começa a atacar aqueles elementos e você vai sendo carregado para lá. Vocês não perceberam ainda isso, gente? Será que depois de nós passamos, nós estamos no neoliberalismo? Desde 1990. Desde 1990. O que que as pessoas, o que que os governantes todos que passaram, alguns deles, alguém atacou essa estrutura que nós temos? Não. Ninguém. Eles não falam disso. Eles não falam disso. Eles escolhem inimigos. São os candidatos que escolhem, os candidatos populistas, eles escolhem os inimigos. Os candidatos não populistas escolhem programas positivos e mostram. Será que é difícil de entender isso, gente? Você não percebe que um candidato que tem um programa e não fica procurando inimigos, ele não sobe na pesquisa? O candidato precisa ficar procurando inimigos. O candidato precisa ficar procurando inimigos e a rede Globo é o melhor atualmente. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mesmo esquema do populismo da América. O Trump faz a mesma coisa. Ele é de televisão, ele veio da televisão e por isso ele atacou os meios de comunicação. Não dá para perceber isso, que é uma escolha do candidato e não do meio de comunicação. O meio de comunicação, ele fica... Como é que faz? Por exemplo, o Lula atacou a rede Globo. O que a rede Globo tem que fazer? Você já imaginou a direção da rede Globo? Como é que foi um dia depois? A editoria, como é que foi um dia depois do ataque? Um dia depois não, porque ela respondeu quase no mesmo dia. Várias pessoas devem ter falado, não vamos responder. Vários outros editores falaram, temos que responder. Porque senão vão falar que nós estamos ignorando a notícia, o que é pior. E eles responderam. A hora que eles responderam, eles morderam a isca. Se eles não respondessem, eles iam morder a isca do mesmo modo. A maneira como o populista faz não tem escapatória para os jornalistas. Porque dado que eles são profissionais da notícia, eles têm que dar alguma notícia. E o populista sabe disso. Por quê? Porque ele já, não só ele está treinado nisso, ele cresceu nisso, como ele viu os outros fazer. Nós estamos com as TVs participando do jogo político há muito tempo já. Já tem um know-how sobre isso. Isso já tem livro, já tem um know-how. Essa história que eu estou contando para vocês de que o populismo adota esse tipo de tática, não é nenhuma novidade. Eu não acredito que vocês ainda caiam nisso. Porque não é nenhuma novidade. Está em tudo quanto é livro de teoria. E está na cara de vocês. Vocês não perceberam? Tem gente que ainda não percebeu que Bolsonaro e Lula estão sem programas. Não tem programa. Cadê o programa? Tem frases esparsas do Lula e frases esparsas do Bolsonaro. E eles vão brigar para ver quem que vai ser o inimigo para eles atacarem. Eu estou dizendo para você. Isso é ruim para a política. O bom seria que as esquerdas começassem a debater entre elas os seus programas para politizar a juventude. A pressa de querer derrubar o Bolsonaro vai acabar derrubando as esquerdas se não tomar cuidado com isso. Então, o problema não é de fazer união. Ah, vamos fazer uma união das esquerdas. Não. Vamos fazer uma divergência entre as esquerdas, mas uma divergência honesta. O que fazer hoje com as várias propostas de reformas do Paulo Guedes? O que fazer? Então, agora eu vou entrar pelo assunto central. Peguem todas as... Os vários artigos de ontem para hoje no jornal. Os principais articulistas. Estão preocupados com a volta do Lula na política por conta do quê? O que eles estão comentando? Eles estão comentando que o Lula vai causar um rebuliço que vai atrapalhar os planos do Guedes. Eles não estão falando que o Lula vai ficar contra os planos do Guedes. Eles não estão falando que o Lula vai mostrar os erros do plano do Guedes. Até porque outras pessoas já vêm fazendo isso. O problema é que o Lula tem... Ele carreia o maior partido de oposição. E isso pode criar um ambiente político de maior disputa. E um ambiente de maior disputa faz com que o Congresso perca o foco de aprovar as reformas. Perceberam? Então, está todo mundo preocupado com o fato... Não do Lula criticar o Guedes, mas com o fato do Congresso perder o foco e não aprovar as reformas. Perceba, portanto, que os jornalistas... Eles não morderam a isca. Eles não morderam a isca. Quem mordeu a isca foi a direção da Rede Globo, o Bolsonaro, o Moro. Mas os jornalistas já perceberam. E como todos eles, a maioria deles, está a favor das reformas neoliberais, eles estão apavorados. Não vá pensar que eles estão apavorados porque eles acham que o Lula vai fazer crítica. Isso não apavora. Por quê? Porque isso o Ciro Gomes já vem fazendo. Outros já vêm fazendo. O problema é que o Lula tem o maior partido de oposição. Então, ele tem possibilidade de reunir mais gente. Então, ele causa no Congresso uma mobilização do PT. O PT começa a voltar a ouvir as pessoas, começa a atuar mais no Congresso. Os outros deputados começam a ficar perturbados, porque a população começa a ficar agitada contra as reformas. E aí, você cria um ambiente de... Aquela tranquilidade do Maia de falar as reformas são necessárias. Aí, o Carinha, no jornal, repete as reformas são necessárias. Aí, a Vera Magalhães, no Estado de São Paulo, diz as reformas são necessárias. Aí, o Hélio Schwarzman, na Folha, fala as reformas são necessárias. Aí, todo mundo que pode funcionar como consciência crítica e que até critica o Bolsonaro, não abre mão de dizer que as reformas são necessárias. Isso funciona na hora que o Maia está ali, presidindo a nação. A hora que o Congresso começa a mexer, a fervilhar, perde o foco. Perde o foco. E é isso que está todo mundo com medo. Todo mundo que eu digo são os neoliberais, que querem fazer com que o capitalismo financeiro continue funcionando. É nesta trama que nós estamos vivendo. Se nós, aqui, que pretendemos entender a política, cairmos na história dos próprios populistas, de ficar pensando em Rede Globo, a gente não vai entender onde é que está a política, onde é que está o medo dos setores conservadores. O medo dos setores conservadores está exatamente não na crítica do Lula ou a crítica ao programa, mas na disputa. A disputa pode fazer com que os deputados percam o foco. Eles fiquem intranquilos, não saibam mais para que lado se dirigir, não saibam mais se vão votar tranquilos ou não votar tranquilos. E aí, meu amigo, o Maia começa a ter mais dificuldade de organizar a votação. E ele tendo mais dificuldade de organizar a votação, demora mais as reformas. Demora mais as reformas e o capital financeiro começa a chiar. E os investidores começam a ir para outros lugares. Investidores não, os aplicadores. E o plano do Guedes, que depende de poupança externa, vai para o buraco. Até porque nós estamos dependendo de poupança externa desde o Fernando Henrique. Porque nós optamos por desindustrializar e pegar poupança externa. Então agora a gente depende de poupança externa. Depende então de um clima político ameno. Sabe? Ah, o Dória e o Luciano Huck. O Luciano Huck é a oposição, o Dória é mais a direita. Eles querem isso. Eles querem um jogo político de centro para as agências de risco internacionais falarem, olha, o Brasil é um lugar de bom investimento, porque o poder nunca muda. Ou então deixar a esquerda entrar e fazer autonomia do Banco Central. Certo? Aí a política econômica nunca muda. É isso que eles querem. E o Lula nem precisa fazer crítica. A presença dele conturba o ambiente. E eles estão falando exatamente isso. A presença do Lula conturba o ambiente. Eles estão revelando isso. Eu estou só transmitindo para vocês o que eles estão revelando. E aí é que está a política verdadeira. Esse é o problema. A Rede Globo vai entrar aí de gaiato. Ela vai servir de sparring. Mas a questão não está lá. A questão está no Maia. A questão está nos deputados. Quem que vai aprofar essas quatro reformas? Quem? Se fizer um barulho na sociedade, um barulho político, pronto. Por que vocês acham que ele está falando em AI-5? Por quê? Porque é o desespero de que haja movimentação como no Chile. Porque aí, meu amigo, as agências que dão nota para vir o investimento, dão nota baixa e não vem o investimento. E não pense que o investimento vem para melhorar a nossa condição industrial. Não, não. O investimento vem para pegar juros e para os caras daqui mesmo também comprarem títulos ou ações. O capitalismo financeiro não está mais interessado em aplicar em produção. Ele está interessado em aplicar nele mesmo. E os rentistas estão querendo um Brasil assim. É nesse campo que o Congresso joga. Porque o Congresso é conservador. É nesse campo que está acontecendo a política. Mas as pessoas querem vir aqui e não entender o populismo e ficar lá achando que a questão é realmente o Lula atacar a Rede Globo. Porque é ela que é a inimiga do povo. Até as expressões do Stalin e do Hitler as pessoas começam a usar. Inimigo do povo. Sabe que se a Rede Globo desaparecer, você sabe o que acontece? Quem vai que sai ganhando? Se a Rede Globo desaparecer hoje como meio de comunicação, quem sai ganhando são as bolhas da internet e dos fascistas. Eles vão dominar a consciência popular. Porque o Jornal Nacional, você precisa saber alguma coisa para assistir. É! Ele puxa. Ele puxa você para algum raciocínio. E as bolhas dos fascistas não puxam. Então tem que tomar... Até nisso a gente tem que tomar um cuidado em um país desescolarizado quando a gente começa a cair na esparrela dos populistas. Volto a dizer, gente. Volto a dizer. O espetáculo dos populistas contra a Globo faz parte do próprio espetáculo midiático que é a política do vamos pagar para ver, vamos ficar assistindo. Mas a política real, a que muda com as nossas vidas, é esta. Quem vai perturbar ou não vai perturbar o ambiente? Quem é que vai fazer com que o Guedes tenha suas reformas emperradas? É aí que eles estão preocupados. Pode pegar os jornais, vocês vão ver como eu estou certo. Pode começar a pesquisar. Pesquisem como eles estão apavorados. Eles não estão apavorados com crítica do Lula. Estão apavorados com a presença que pode polarizar, que pode causar rebuliço, que pode causar nos investidores a ideia de que o Brasil não está estável. O que é um país estável? Um país estável onde a população está toda no cemitério, e só os bancos funcionando. É isso que eles querem. Daqui a pouco eu volto.